E aí Boaής te… Bem vindos a mais um vídeo Daqui quem vos fala é o F median King 74 O vídeo de hoje de Call of Duty Vai ser abrir Splidrops Temos Splidrops normal temos 3 17 resistance supply drop E vamos abrir 2 resistance Bright Vamos começar Pela supply drop normal Subscrevam o canal Partilhem Deixem o vosso like E vamos A primeira caixa 10 minutos de WXP Um grip E um Culling card O grip é duplicado E vamos A segunda caixa Desse ir da frente Aí vem a segunda caixa 3 Culling card Uma rara É bom Não temos Vamos fechar esta caixinha Esta supply drop E vamos Vamos então Abrir Mais uma Vamos para aqui Lá está Vamos abrir E vem ela Aí está Uma coisinha boa Um fato de infantaria Um fato de infantaria Dois emblemas repetidos Vamos agora Abrir as nossas 17 Resistão Supply drop E vem ela 1,2,3 Caling card Caling card E um grip Para a pistola É a primeira de 17 Temos falta 16 Mais uma Todas as semanas No canal Vamos ter Um vídeo De abertura De supply drops Olha Uma epic Um emblema E um capacete Um helmet Esponso Penso que seja Assim que se diz Restam-nos 15 Esta Esta foi boa Esta foi boa Vem outra Emote Um grip Dois grips Dupliquei Os grips São duplicados Dá-nos moedas Dá para depois Nós comprarmos Umas coisinhas Umas ordens Para depois Ganhar mais Supply drops E vamos fechar esta Está Fechou E Em 3 2 1 Vem outra A caminho Heroic Heroic Legendary Erra Fardas É giro Para a gente Equipar o nosso Personagem Vamos fechar Abrimos o nosso Coisinho das Fly drops Vamos lá Aqui para este lado Está ali muita gente Eu não quero matar Ninguém Com uma fly drop Na cabeça Outra 3 duplicados Faz parte Faz parte Vamos fechar a nossa Peixinha Vamos abrir outra Vamos abrir outra Aí vem ela Epic Mais 10 minutos De WXP Nas armas Free France Calim car É uma boa Emote E vamos fechar Restam-nos 11 Display Drop Vamos aqui Cabo Outra Epic Epic Mais uma Uma farda Um emote Duplique Duplicado E Um gripe Para a pistola Vamos Falta-nos 10 E vamos nós Não percam brevemente No canal Vou fazer A história De Tom Rider E agora Vamos Para mais uma Supply Drop Devem Estou ansioso Por chegar Aqui nesta A Resistance Bride Para ver O que é Que será Isto é Tão Especial Para ser Tão raro E vamos Já Nossa Caixinha Faltam 10 Vamos Por aqui Aí Vem Ela Epic Não é Nada Epic Emblemas 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 É bom Não são Repetitives Repetido Está ali French Guys Puxá-la Outra Supply Drop Ganham elas Muitas 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 O que a gente quer é Ganhar Muitas Supply Drop Aí vai vir Ela Não sai nada Epic Emblema Um Grip E um Emote Vamos fechar esta Bom Faltam 8 Vamos para as últimas 8 Supply Drop Resistance E aí vem ela Mais de 10 minutos de WXP Nas armas Os olhos da águia Que é Um Grip Para a pistola Agir Agir Bem giro Vermelhinho e tudo E ali uns caracóis Como é que está ali o card A fugir Esta é boa para mim Que às vezes parece um caracol a fugir Quando disparam para mim Tão lento que parece mesmo um caracol Venha outro Uma outra Bom pessoal Sigam no Instagram Fast King 74 No Twitch No Twitter No Twitch é Fast King Fast King 07 Estamos com mais uma caixa Faltam 6 3 duplicados 62 moedinhas É bom Vamos então para mais uma Moedinhas são boas A gente depois vai aqui Ao Quarter Master E compramos umas ordens Para fazer Para ganhar mais Play Drops Ali o nosso amigo da frente Ganhou tudo É epic Venha mais um A caminho 54 moedinhas Vamos então Vamos até um Vai dar aqui mais uma Spy Drops Restam-nos 4 O bom é que nestes Epics tem nos saído muitas fardas, é bom para nós metermos no nosso personagem. Há fardas bonitas, mais um duplicado, um grip e mais um emblema de domination. Para os últimos três. Um grip, dois grips, um emote, o emote e o grip. Rar ou repetido. Replicar ou repetido, como queiram. E vamos então abrir a nossa penúltima Resistance Blade. Temos aqui um rapazinho aqui à frente. Não, não vai. E aí vem ela. Epic. 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 Legendário. Dois grips. E mais uma farda para a Division Montenho. Vamos para a nossa última Resistance Split Drop. Vamos ver o que é que ela nos reserva. E vamos nós. Depois do momento de suspense. Só faltava tocar os tambores. E sai-nos 30 moedas. 5 minutos de XP. Para o nosso soldado, nossa personagem. E um Kaling Kart de Armed Resistance. E foi assim as nossas Resistance Split Drop. Vamos para as duas últimas. Que são elas as Resistance Bright. Primeira. O jogo que ela nos traz. Espero que traga coisas épicas. Heroic. Heroic. Emblema, emblema e Kaling Kart. Aquele emblema, cold blood. Aço o olho de uma cobra. Ou de um Crocodile. Este Kaling Kart. Faz lembrar o... O dobro das minhocas. Aqueles são umas minhoquitas com medo. E vamos então mandar vir a nossa última Spy Drop. Spy Drop. E vem ela. Em 3, 2, 1. Um rato. Um porco. E aquilo é um pombo. 3 emblemas. De nenhum deles repetido. É bom. Vamos então fechar a nossa Spy Drop. A última. A última Spy Drop. Quero ver se alguém abriu uma Spy Drop. Para nós espreitarmos. Para esgotarmos um bocadinho. Bom pessoal. Não se esqueçam de subscrever. Partilhar o vídeo. Meter o vosso like. Comentar algo que podia melhorar no canal. E esperem o próximo. Vídeo. De abertura de Spy Drops. Vídeo. Muito obrigado por assistirem este vídeo. E sigam nas redes sociais. E mais uma vez. Obrigado. E não custa nada deixar o vosso like. E subscrever. Nós faz-nos sentir. Bem. Sentir o nosso canal a crescer. E obrigado mais uma vez. E fui. Até o próximo episódio.